Bom dia povo de Deus, amados filhos e filhas, como é que está o começo da tua semana? Olha, bote fé, acredite no Senhor, vamos pedir a Deus e a Nossa Senhora das Graças uma semana abençoada, repleta de realizações. Vamos fazer o sinal da cruz, que é o sinal da nossa identidade, de invocação da Trindade Santa nesta segunda-feira em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Jesus, que prometestes, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Senhor, nós o proclamamos como o Senhor de nossa vida, de nossa história, princípio e fim de todas as coisas e Rei do Universo. Senhor, nesse ato de fé, colocamos a nossa esperança nas tribulações, confiança nas nossas desilusões. E no despertar deste dia, pedimos, Senhor, a graça de permanecermos firmes no caminho do bem. Senhor, nós cremos e professamos que estás conosco no dia a dia, passo a passo, momento a momento. Senhor, esteja, Senhor, a nossa frente para nos guiar, esteja, Senhor, as nossas costas para nos proteger. No dia de hoje, Senhor, esteja ao nosso lado para nos amparar. Senhor, que tudo o que fizermos, Senhor, esteja de acordo da Tua vontade. Senhor, fonte de bênçãos e de graças, não permita que as provações da vida nos leve a desistir. Senhor, que cada problema seja enfrentado com oração e fé. Pois, Senhor, nós cremos na Tua promessa. Pedir, recebereis, procurar e achareis, bater e a porta vos será aberta. Por isso, Senhor, neste momento eu peço, busco e bato. Senhor, escute a minha prece, Senhor, atenda o meu clamor. Rezemos com confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nosso o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças. Hoje, nesta semana, a contemplamos de braços abertos derramando graças sobre os que vôlas pedem. Cheios de confiança, Nossa Senhora das Graças. Apresentamos as nossas preces. Concedei, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiante vos solicito, para a maior glória de Deus e engrandecimento do Vosso nome e o bem da alma. Nossa Senhora das Graças, intercedei a Deus por nós, ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós, ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora das Graças, a Mãe da Medalha Milagrosa. Abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família e o dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.